Aquela Mulher É um relato Olá Ana, meu nome é fulana E sempre gostei muito de histórias de mistério, de terror, etc e tal E nunca havia acontecido nada de estranho comigo Eu, quando tinha por volta dos meus 8 ou 7 anos de idade Era bem próxima a minha prima, por parte de pai Os nomes já estão todos trocados, ok? Ok Eu era muito próxima da minha prima, por parte de pai, a Luísa Já que tínhamos a mesma idade, morávamos basicamente do lado uma da outra Em um sítio no interior do Ceará Ela morava numa casa grande, com seu pai, meu tio Sua mãe e seu irmãozinho recém-nascido E basicamente todas as tardes eu ia pra lá pra brincar com ela Normalmente brincávamos de boneca Já que ela tinha várias e passávamos horas brincando Quando era mais ou menos setembro O irmão dela nasceu Ele já não era nascido, então morava ela Tá Mas então o irmãozinho dela nasceu em setembro Não mudou muita coisa, continuei indo todas as tardes brincar com ela Só que em uma tarde em específico, numa sexta-feira, dia 12 de setembro O irmão dela tinha uma consulta na cidade O pai dela tinha apenas uma moto E não ia caber todo mundo Então ele falou pra Luísa ficar em casa comigo Já que minha mãe também estava trabalhando E nesse sítio não tinha muito perigo Já que todas as crianças ficavam brincando na rua Digamos assim E todos os adultos se conheciam por ali A casa dela não era uma casa muito grande Mas também não era pequena Eu vou tentar explicar do modo mais fácil Você entrava e tinha a sala com uma TV meio antiga E dois sofás Do lado esquerdo já tinha o quarto dela Ou melhor, a porta do quarto dela E ao passar do quarto dela já tinha a cozinha E do lado da porta da cozinha já tinha o quarto do irmão dela E seguindo mais à frente Tinha uma espécie de outra cozinha E o quarto dos pais dela Que estavam construindo ainda Vale a pena ressaltar que nenhum dos quartos tinha porta De madeira, sabe? Era tudo com cortina Os pais dela saíram mais ou menos por volta das 3 horas da tarde E nós ficamos no quarto dela Onde tinha uma cama no meio A televisão E várias prateleiras cheias de bonecas Ficamos deitadas na cama Assistindo vídeos no YouTube É... No YouTube? Quantos anos será que ela tem? Não deve ser muito, né? Você já estava vendo no YouTube Ficamos deitadas na cama Assistindo vídeos no YouTube Como de costume E com o passar do tempo O quarto foi ficando um pouco mais escuro Até mais ou menos umas 4h50 da tarde A única coisa que nos iluminava era a luz do celular na nossa frente A minha prima sempre foi muito medrosa E eu mais corajosa A nossa frente estava a televisão E dava para ver o nosso reflexo nela Até que eu subi um pouco mais a visão E vi como se fosse um vulto passando pela TV E falei assim Luisa, olha, eu vi uma coisa passando ali Ela não ligou muito Pois já era acostumada com as minhas brincadeiras desse tipo Então voltamos a assistir Quando deu 5h30 da tarde O alarme do telefone dela tocou Avisando que estava na hora de tomar o remédio É... O remédio de gripe que ela estava tomando Enfim Nós levantamos da cama E fomos em direção à cozinha Onde ela estava... Onde estava bastante escuro Pois já estava ficando noite Falei para ela acender a luz Mas ela falou que era melhor não Pois talvez ia esquecer Pudia esquecer a luz ligada E o pai dela ia brigar com ela Ela tomou o remédio Enquanto isso Fiquei olhando para a porta da casa dela Que estava aberta E veio uma brisa fria Que até balançou os meus cabelos Coisa que é estranho Pois no meio de setembro Não há muitas chuvas por aqui Até que senti um aperto no coração Uma sensação de angústia E olhei em direção à minha prima Que estava paralisada Olhando em direção ao quarto dos pais dela Luísa, o que você está vendo menina? Perguntei E ela falou Prima, olha aquilo ali Ela falou ainda sem tirar os olhos do lugar Olhei para o quarto dos pais dela Onde dava para ver pela janela do quarto Uma mulher Toda de preto Com olhos extremamente vermelhos E um sorriso meio assustador Nessa hora que nós duas olhamos em direção a ela O sorriso ficou ainda maior e mais bizarro A janela era bem grande Ela virou o corpo em direção Que ia andar até a porta do quintal Que era mais ou menos uns dois metros Depois dessa janela Que dava nessa segunda cozinha Porém sua cabeça não mexeu Eu continuei olhando no fundo dos olhos Não, a cabeça dela não mexeu Ela virou o corpo Mas a cabeça continuou assim, sabe? Ela continuou com os olhos fixos nos nossos olhos Até nós duas avistarmos ela na porta dessa segunda cozinha Aí eu percebi que a minha prima não conseguia se mexer por nada desse mundo Ela estava paralisada Luísa, vamos sair daqui rápido Falei balançando o braço dela Ela não respondeu nada Apenas me olhou com os olhos assim sem cor Como se ela não estivesse ali, sabe? Com o olhar vazio Percebi que a porta estava tentando ser aberta Pelo barulho que fazia Então resolvi não olhar mais para aquela imagem Só peguei minha prima pelo braço E saí meio que arrastando ela para fora Pois ela ainda estava nesse transe Assim que minha prima pisou os pés fora dessa casa Escutamos um grito Um grito horrível Parecia um grito de ódio, de raiva E nesse exato momento No momento desse grito Minha prima saiu do transe, sabe? E arregalou os olhos Olhamos para dentro da porta E vimos que a mulher era muito mais alta do que nós Muito mais alta que nós Ela tinha mais ou menos uns dois metros e meio de altura Por aí Ela era maior que a porta do quarto do irmão dela Ele ou ela estava com um vestido preto Meio que molhado Porque escorria alguma coisa dele Ela não olhava mais para minha prima E sim para mim Com uma espécie de raiva E naquela hora eu só pude começar a rezar mentalmente Quando terminei de rezar eu disse Quando estava terminando de rezar Dizendo Livrai-nos do mal Amém A porta bateu com tudo na nossa cara Mas aí eu senti um alívio imenso dentro de mim Minha prima me abraçou forte E depois de um tempo Me afastei mais dessa prima Eu soube que antigamente Tinha morrido uma mulher Ela tirou a própria vida Nossa Ela tirou a própria vida Com gasolina e fogo Ali Ali? É isso? Ela amava gatos E odiava quem fizesse mal a eles E o meu tio criava galinhas E animais E outros animais E alguns gatos Vinham e acabavam matando as galinhas do meu tio E o meu tio colocava veneno para os bichinhos Então eu acho que isso fez com que essa mulher Tivesse raiva dele Quisesse se vingar fazendo alguma coisa com a minha prima Essa foi a única vez que eu vi algo assim Tão perto Ela nunca mais veio à minha procura E não sei sobre a minha prima Não tem mais contato com a prima Nenhum Um beijo a todos os inscritos do canal Amo vocês Obrigada Ana por ler minha história E não se esqueçam de deixar o like De se inscrever nesse canal maravilhoso Um beijo para você Muito obrigada Então peraí Essa moça tirou a vida ali Naquele local do sítio É isso? E essa moça gostava muito de gatos Mas por algum motivo Ela tirou a própria vida ali Dessa forma horrenda também E aí Será que era a gasolina Que pingava do vestido preto dela? Será que estava preto por conta do fogo? O olho vermelho por conta de chamas Alguma coisa representando isso? De fogo? E aí Mas ninguém nunca mais viu Por que ela apareceu? Tinha que aparecer para o pai dela Então É para o tio dela no caso Deixa eu dar beijo aqui em vocês Vamos lá Mais beijinhos Tchau 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 Tchau